Brigaram demais pela túnica de José. Fizeram coisas absurdas por causa da túnica de José. E no final das contas, a túnica de José não servia a ninguém. Então o que Deus nos ensina através da palavra e da história de José? Que aquilo que é nosso não cabe em ninguém. O que é nosso tem a nossa medida. E não adianta querer colocar a gente em um cenário que não nos cabe. E não adianta pegar aquilo que é nosso, porque também não vai servir. Então Deus manda você acalmar que tudo aquilo que armaram e que arquitetaram, Deus está chegando para colocar no lugar. E que por mais que tenha um brigado, por mais que tenha um brigado para atrapalhar o seu destino, para inserir você talvez em um cenário onde não te cabe, ou arrancar aquilo que é seu, querendo aquilo que é seu, que também não serve, eu estou chegando com a minha justiça. E você vai acalmar. Sabe quem vai sair de posse de vitória nessa história? É você. Do mesmo jeito que Deus deu vitória para José, diante de toda a humilhação que ele passou, por causa de uma túnica, Deus fará nossa história. E ele manda dizer para você, o anel cinete vai ficar na sua mão, a túnica é sua. O cargo de governador é para você. A exaltação é tua. E tudo o que eu fiz na vida de José, eu farei na sua história. Tudo aquilo que Deus trouxe em termos de honra para a vida de José, posição social, poder econômico, liberdade financeira, casamento perfeito, dois filhos, tudo, toda a honra, ele manda dizer para você, eu farei no seu cenário. Então podem ter brigado pela túnica, podem ter feito coisas mirabolantes, arquitetado planos absurdos, malignos e sórdidos, que eu estou chegando para desmanchar. E eu vou colocar toda a honra que é sua, nas suas mãos. Nada e nem ninguém ficará com seus direitos. A túnica é tua, só serve em você, tem a sua medida. Então toma posse dessa palavra, e já comece a agradecer a Deus o processo de restituição que ele está trazendo para o seu cenário. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.